Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Marisa Abel e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Sociologia no Brasil. A Sociologia chega aqui mais ou menos na época da Proclamação da República, quando todo o ideário da República da Espada era baseado sobre o positivismo do Augusto Conte. Então, existia uma reverência muito grande relativa à ciência, relativa à razão. Só que nesse momento a Sociologia ainda era uma coisa muito importada. Ela só começa a ser entendida para o Brasil e para a sociedade brasileira entre 1920 e 1930, quando alguns estudiosos e pesquisadores, majoritariamente filósofos e administradores, começam a querer entender a República Brasileira enquanto uma ex-colônia e enquanto um país que era um império. Naquele primeiro momento, existiam duas pautas que estavam bastante latentes. A primeira delas sendo o início da industrialização no Brasil e a segunda sendo o que aconteceu para a formação da sociedade brasileira. O que quer dizer miscigenação para o nosso povo, para o nosso governo e para a nossa sociedade? Então, os focos da pesquisa nesse momento eram a escravidão e a abolição da escravidão. O que isso significa? O que significa para um homem que era o senhor de engenho ver uma pessoa que era escrava dele liberta? O segundo ponto é a presença dos indígenas e dos afrodescendentes na nossa sociedade. O que eles significam? Como eles devem ser abordados? Como o governo tem que lidar com essa situação? E o terceiro ponto é a nossa colonização e o que ela significa para a gente. Será que a gente realmente é um país que foi um império ou a gente só estava perpetuando as ideias que tinham vindo da Europa? Por que existem pessoas que nasceram no Brasil e mesmo assim se diziam portugueses? Por que existe essa distinção tão grande dentro da nossa sociedade? Essas três temáticas foram o tripé para a geração de 30, cujos expoentes eram o Caio Prado Jr., o Gilberto Freire, cuja maior obra é Casa Grande Senzala, e o Sérgio Buarque de Holanda, cuja maior obra é Raízes do Brasil. Depois eu vou voltar um pouquinho nesses estudiosos, que eu acho importante a gente falar sobre eles. Nas décadas seguintes a gente começa a ter um debate com uma pegada um pouco mais marxista, que é quando começam a ser discutidas as condições de trabalho e as relações de trabalho no Brasil. Então é muito falado sobre o salário e se ele é justo ou não, é muito falado sobre a diferença entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano, visto que nesse momento a industrialização já estava sendo estabelecida em uma escala um pouco maior. E também falando sobre a relação não apenas trabalhista, mas também pessoal, entre o patrão e o empregado. Então permanece aí esse debate até mais ou menos 1964, quando ocorre o golpe militar, e um dos primeiros atos institucionais que a ditadura implanta, remove a filosofia e a sociologia do currículo das escolas. Por que isso acontece? Porque são as duas únicas matérias reflexivas que a gente possui dentro da escola tradicional, e elas geram um debate. A filosofia e a sociologia são construídas para desnaturalizar o que parece natural. Acho que o exemplo mais simples disso seria a mais-valia, que num primeiro momento a gente acha muito, muito normal que um empregado ganha muito menos do que um patrão, até que a gente entende que, na verdade, isso é estranho. Porque quem que está lá trabalhando? Quem que está lá botando a mão na massa? Então por que existe uma discrepância tão grande entre a recompensa do trabalho do empregado para a recompensa do trabalho do patrão? Então, como a sociologia e a filosofia geram debate, e elas geram questionamento, elas foram removidas do currículo da escola. Inclusive, isso demonstra ainda o quão importante é a gente estudar, porque o debate não é bem quisto dentro de um governo de exceção. Então, ele é muito necessário para que a gente saia da nossa alienação. E aí, a sociologia ficou retida dentro do ambiente universitário. E nisso, como não podia se falar sobre a ditadura, não podia questionar a ditadura, começa um estudo sobre o impacto da industrialização na sociedade. Então, o que tinha acontecido depois do êxodo rural que aconteceu? O que a urbanização implica? E por que a gente está tendo tantos espaços periféricos, tantas pessoas sendo marginalizadas dentro das cidades? Então, é aí que começa esse debate. Em 1985, com a Nova República, a gente tem uma ampliação do discurso para outras camadas sociais. O que isso significa? A gente começa a entender a perspectiva do negro, da mulher, do trabalhador rural, das pessoas de rua, nas relações sociais. Isso implica um estudo muito profundo sobre o porquê existe uma desigualdade dentro da nossa sociedade. Então, por que existe uma desigualdade de gênero? Por que existe uma desigualdade étnica? E, nisso, esse estudo coage o governo a repensar as nossas legislações. E isso meio que força a elaboração de uma nova Constituição. Nisso, em 1988, é elaborada a Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição atual, que é considerada a terceira Constituição mais progressista do mundo. Querendo ou não concordar com isso. E ela aborda temas que não tinham sido abordados antes por nenhuma outra Constituição. E ela busca sanar essas questões de desigualdade e também melhorar a situação de vida de pessoas que estão sendo marginalizadas. Então, qual é o papel da pessoa periférica na sociedade? É a pergunta da sociologia. E a resposta que o Estado dá é basicamente vamos tentar tirar essa pessoa da marginalidade, vamos tentar incluir essa pessoa na sociedade democrática para que a sociedade seja, de fato, democrática e não só uma democracia no papel que consta com um sufragio universal, entendeu? Isso demonstra a força que a sociologia teve no Brasil para realmente buscar a construção da nossa sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos estudiosos da geração de 30 porque eles são talvez os maiores nomes da sociologia brasileira e são os que mais caem. Começando pelo Gilberto Freire, ele teve como sua maior obra Casa Grande Sem Zala e por causa dela ele teve reconhecimento internacional. No Casa Grande Sem Zala ele faz uma comparação do Brasil com um engenho. ele analisa a estrutura do país sobre essa perspectiva. Então ele defende que essa estrutura patriarcal que foi criada dentro dos engenhos ela se mantém sendo que o povo é representado como quem vive dentro daquele engenho desde a mulher do senhor do engenho até os escravos e o o Estado ele seria o senhor do engenho. o Estado age como um grande pai da família. E as decisões no Brasil elas são tomadas como se elas fossem decisões pessoais dentro de um engenho. Então esse modelo permanece. No livro ele também fala que a miscigenação ela foi uma coisa muito positiva e ela gera uma sociedade harmônica com grupos que se complementam e ele defende uma democracia racial no Brasil o que pessoalmente acredito que seja muito falho considerando toda a estrutura racista em que a gente ainda vive. ele foi criticado nessa obra por não por dar uma romantizada na miscigenação porque se a gente for realmente olhar para a história nossa miscigenação ela foi fruto na grande maioria dos casos de estupro e ele não ele não fala sobre isso ele romantiza isso como se tivesse sido uma coisa muito delicada e natural beleza agora sobre o Caio Prado Júnior ele sofre uma influência muito grande do marxismo e a principal obra dele foi Formação do Brasil Contemporâneo que ele escreveu em 1942 e ele discorre sobre como o Brasil era uma colônia de exploração e que a escravidão nada mais é do que um ciclo econômico a serviço do europeu então ele ele prega que foi exatamente essa ideia do Brasil como fonte de riqueza que fragmenta a nossa sociedade porque foi ela que fez com que a escravidão acontecesse ele defende que a exploração do trabalhador e do negro de forma geral ela permanece até os dias atuais quer dizer na época dele e que a solução para esse problema que era esse racismo que estava institucionalizado ele não diz esse termo né mas pela leitura é exatamente isso que a gente entende seria a superação da exploração e da escravidão e isso só pode acontecer com um rompimento com o capitalismo exploratório para terminar a gente fala sobre o Sérgio Buarque de Holanda que tem como principal obra o Raizes do Brasil que discorre basicamente sobre a identidade do brasileiro beleza o ponto principal do livro é a cordialidade do homem brasileiro né é o nosso jeitinho e é aí que começa essa discussão exatamente o jeitinho é bom ele é ruim e ele diz que essa cordialidade é um elemento que dificulta as nossas relações formais e a nossa concordância com situações formais e que ela extrapola também a nossa vida privada e a gente leva ela até a vida pública o que isso significa que a gente entende a cordialidade até na nossa vida política por exemplo você não vota num político porque ele parece apto para o cargo mas sim porque ele é um cara legal ele é um cara popular ele te passa uma confiança sabe e ele diz que isso tem origem no sistema patriarcal né que provém né da ideia do engenho assim como Gilberto Freire comenta e ele fala que é nessa cordialidade levada até a vida pública né que a gente tem essa dificuldade de distinguir o público do privado que começam as relações de clientelismo e de apadrinhamento então é isso gente espero que eu tenha conseguido explicar tudo direitinho vejo vocês na próxima aula e aí Obrigado.